Os jogadores de futebol, em grande parte, talvez a maioria, pelo menos entre os clubes importantes do futebol do Brasil, recebem salário em carteira de trabalho e direito de imagem, que pode chegar até 40% do valor total da remuneração mensal do atleta. Esse dinheiro, esses valores, são valores importantes, que fazem com que os jogadores tenham aí um montante, uma remuneração elevada em inúmeros casos, mas o direito de imagem significa o quê? A exploração da imagem do jogador. E nesse momento agora, com essa crise do coronavírus, em que eles não podem entrar em campo, me parece que é a hora de usar o direito de imagem, já que os atletas não estão de férias, estão afastados do trabalho por força maior, como acontece com tanta gente, acontece praticamente com todos nós, ou não trabalhando, ou trabalhando remotamente, ou trabalhando numa escala bem diferente do habitual, seria o momento de os jogadores de futebol, que cedem as suas imagens aos clubes que os têm sob contrato, usarem essa imagem para trabalhar em conscientização, em lives com os torcedores, em ações diversas, para que essa relação continue e ajude até as pessoas que estão em casa, ou ficarão daqui a pouco em casa confinadas, a terem contato com seus ídolos, a conversar com seus ídolos, algo que eles podem fazer de suas próprias casas, com seus celulares, com seus computadores, com seus equipamentos do próprio dia a dia. É um momento importante em que eu acho que está na hora dos clubes de futebol terem um pouco mais de visão, especialmente esse pessoal dos marqueteiros e tal, e tentar fazer valer isso. Pode ser até bem interessante, já que você não vê o seu craque em campo, você poder ouvi-lo, vê-lo na internet, na rede social, conversar com ele sem risco algum, sem contato, sem qualquer possibilidade de transmissão de vírus algum. Ou seja, é a hora do futebol brasileiro, o futebol no mundo inteiro, saber utilizar um pouco mais os ídolos como algo mais do que jogadores dentro de um campo de futebol, mas sim como aqueles personagens que são respeitados, admirados, idolatrados por tanta gente, como personagens importantes nesse processo tão difícil pelo qual passa toda a humanidade. Saudações. Saudações.